Vambora galera, Darui tá lançando aqui agora pra gente Que ilusione, mano O som do Joy Boy Luffy Gear 5 Que eu tô muito ansioso pra ver porque o Darui tem dado O seu 100% e mano Eu tô muito ansioso E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês Daqui a uma hora vai sair Eu vou começar a live, só uma gameplayzinha mesmo Jogando um jogo que eu gosto Mas no intuito de arrecadar dinheiro pra mim comprar meu óculos Rapaziada que eu perdi meu óculos E eu sem óculos eu não sou quase nada Porque eu não consigo enxergar nada, meu grau é muito alto Minha visão fica muito embaçada Então se você puder tá ajudando Tem um link aqui, tem um link não né Tem um pix aqui na descrição Que você pode tá fazendo se você puder Entendeu? Qualquer quantia você pode tá fazendo E na live eu vou tá justamente Tendo esse objetivo de conseguir arrecadar Um dinheiro pra comprar meu óculos, beleza? Então quem puder tá ajudando, quem puder tá divulgando Vai me ajudar demais E isso vai ser de coração, tá? Tô sem muita enrolação, sete segundinhos pra começar aqui O som do nosso querido Joy Boy Darui Mano, eu tô muito ansioso Três, dois, um e play Já gostei do beat Eu não pude salvar meu irmão No dia da minha tripulação Sei que eu perdi tanto Mas a gente bem me fez ver que ainda é tanto comigo Então é hora de um treinamento E daqui a dois anos eu ver meus amigos Jando com ele Eu aprendi a como usar o meu rádio Eu agradeço por tudo que aprendi Eu caí, meu Deus Eu vou só fechar a porta pra você tá ouvindo, tá? Cara, muito envolvente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tomei... Ai... Não deixarei Ninguém vai pegar ela É a parte que o Saba aparece, né? É a parte que o Saba aparece Rebeca conhecer a verdade Neste dessa cidade Mentirosa e maldade Mas não é a parte que o Saba aparece Encontrei meu irmão Que eu perdi há tanto tempo atrás Só vai se não Por que você vai me perdoar Claro que a fruta dele sabe Você deve ficar Se quem do agora ele vai ter que se der comigo Cadê? Me diga um zique também Você é autor eu nunca deixarei Cara, a história de One Piece não perde A... Uma singularidade que ele tem Ó, isso Eu subi mundo do Flamengo Um One Piece é o que foi Já ninguém me impedirá E eu não vou cantar Até que eu alcance Eu não vou parar Morar Eu não vou cantar Eu não vou cantar É a pele da vontade Seu homem só vai libertar Eu não vou parar Eu não vou cantar Eu não vou cantar Eu não vou cantar Eu não vou cantar É a pele da vontade Joy Boy 500 milhões e minha dívida no Serasa Não vou te deixar pra trás Cara, essa parte me dói Pode ser quem se pere mais Me dói Não vou comer natal Até eu vou esperar Se você não poder Vem ser rei dos piratas Se você não voltar Sua família ajudarei Vamos aliançar O banco, festa do chão Pera, aquele bigode Aquele mais frioz lá é o cara da xeronomi Do Balbuyuka do castelo Eu acho que é Katakuri Eu tenho um general Katakuri Os piratas da big Eles não tem noção Do homem que vale um bilhão Caralho Um segundo Agora eu também consigo Posso ver um futuro E vem que vai Do chão Agora o que vale mais do que um bilhão Caralho Uma referência Mano As partes eu não sei muito não Eu sei mas não sei tanto Caralho Falar exatamente o que eu ia falar Miseria Toma Foda Cara o banco que o Frank fez no máximo Quer dizer no máximo não no mínimo Deve valer o PIB dominicano O PIB da Dominica Republicana Só o mínimo Só que eu demorei Eu vou ser rei dos piratas Queito de derrotarei Será que foi muito do que eu falei E eu tão forte Se não posso vencer como posso ser rei Não temo a morte Perdi mais de uma vez acho que não vai dar pra cumprir minha promessa A derrubência Óbvio Meu coração parou de bater Aaaaaaah Me libertei Eu sei que é fixa Na tarde o corpo e cujo Eu refleti Não sai se atrás que foi Não consigo não mentir Não tenho algo pouco como a morte Com ele sua cabeça eu acelorei Pra ficar de uma vez também Mas eu não sou daquele Caraca empurrante maluco Quem sou eu? Eu sou o Keiteru Quem vai ser o rei dos piratas E te derrotar Hahahaha Te derrotar Recompensa De 3 milhões 3 bilhões Agora eles sabem quem sou Que derrotou o Kaito Porque eu sei que no fim Por um pincel que foi Já Ninguém me impedirá De meu trabalho ao cantar Nada é que eu alcance Eu não vou parar Por lá Vou ser o rei dos piratas Mano 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 Eu juro por Deus que eu não estou forçando nada Eu estou realmente empolgado Me gerou Me gerou empolgação demais Cara a parte que ele citou o Katakuri Pra quem não pegou a referência É do rap dele Do Katakuri Mano Tanto que eu cantei Mano E a parte quando ele virou O Joy Boy Mano Meu Deus Cara Qualquer pessoa A pessoa pode estar no fundo do ápice da depressão Que ao ouvir essa música Fica animada Pra fazer qualquer coisa A pessoa conseguiria levantar o mundo Com uma mão só Tá ligado? Mano Falando nisso Com levantar o mundo com uma mão só Primeiro eu estou com o medo da Meta Toys Está inflamada Segundo Eu estou pensando em lançar aqui O X De Mugiwara Depois vocês botam nos comentários se essa é uma boa ideia Mas mano Perfeição Perfeição Darui 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 Vamos trocar uma ideia legal Vamos trocar uma ideia de questão musical Pra você estar me ajudando Vamos, vamos Segue no Insta Eu vou te chamar na DM Segue no Insta por favor Vamos virar amigo Vamos virar brother Você é um cara legal Mano Ficou muito bom Ficou muito bom Ficou muito bom Ficou muito bom Ficou muito bom